No saber o seu mestre João Eu ando a carboeira Encontrou com a sua maneira Encontrou com o coração Oh mestre você fez história Quem lhe conheceu tem você na memória Saudade se chama Enziquier Era um amigo de fé É pra homem e mulher Ele veio na ilha de Maré No saber o seu mestre João Eu ando a carboeira Encontrou com a sua maneira Encontrou com o coração Ele veio na ilha de Maré No saber o seu mestre João Ele mandou a carboeira Encontrou com a sua maneira Encontrou com o coração Foi morala na preguiça Se criou na concepção É mas viveu lá no capula Até hoje me capula Ter apertado a sua mão Ele veio na ilha de Maré No saber o seu mestre João Eu ando a carboeira Encontrou com a sua maneira Eu ando a carboeira Ele veio na ilha de Maré Ele veio na ilha de Maré No saber o seu mestre João Eu ando a carboeira Eu ando a carboeira Eu ando a carboeira Encontrou com o coração A lua branca vai iluminar Novos caminhos pra você Vai para guerreiro amigo Com a breza, mexe e cinza Onde a gente se vê Ele veio na ilha de Maré No saber o seu mestre João Eu ando a carboeira 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 Obrigado.